Oi gente, eu sei que isto está a ser um bocado curioso, mas sejam bem-vindos a mais um vlog e eu tenho que falar presta porque eu tenho que me despachar. Nós vamos passar uma semana ao hogar e eu vou-vos falar connosco, se bem que eu acho que este vlog só vai ter uma parte ou duas, visto que nós não vamos fazer assim grande coisa, mais praia, portanto. Oi gente, bem, vim te avisar que é possível vocês vejam este vlog com dois tipos de câmeras, que é esta aqui e a minha tipo de vlog. Portanto, não estranhem, provavelmente vou ver mais com o vlog do que com esta, porque é mais prática, é mais pequenina. Tchau! 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 Tchau!